Como faz a contagem dos chutes do bebê na barriga? Pra você verificar se o seu bebê está saudável ou não, você precisa verificar os movimentos do bebê na barriga. Como faz essa contagem? Bom, se o seu médico não lhe ensinou a estar fazendo a contagem dos chutes do seu bebê, eu vou estar te ensinando aqui nesse vídeo. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar paradinha, de barriga para cima, ok? Pode ficar deitado, ou até mesmo sentada, mas assim, inclinada com a barriguinha. E você vai separar uma hora do seu dia, tá bom? Uma hora. Em uma hora, você precisa ficar ali observando os movimentos do bebê. O bebê, ele precisa dar três chutes. Nós chamamos de chutes, mas é qualquer tipo de movimento. Em uma hora, o seu bebê, ele precisa dar três movimentos. Então, se o seu bebê, ele não se mover dentro de uma hora, você deve, então, sinalizar o seu médico, ir até a maternidade para verificar como que está o bebê. E aí Obrigado.